Cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, cidadania em debate. Boa noite, estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje, vamos falar sobre a greve geral convocada para a próxima sexta-feira, dia 28 de abril, em todo o país. Para falar sobre a mobilização em Blumenau, estamos recebendo hoje aqui o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau, Ralf Marcos Remy. E o presidente do Sindicato dos Bancários de Blumenau e região, Leandro Spezia. A greve geral da próxima sexta-feira é uma manifestação contra as propostas de emendas à Constituição que prevê reformas trabalhistas e previdenciárias, além do trabalho da terceirização. A paralisação das atividades começam pela parte da manhã em Blumenau. A concentração dos trabalhadores está prevista para iniciar às 10 horas da manhã, próximo à Praça do Teatro Carlos Gomes, em frente ao prédio do NSS. Entre as categorias que já anunciaram a paralisação ou que vão participar das atividades, está do transporte coletivo, além dos têxteis, além dos trabalhadores do serviço público. Mas quem vai explicar como vai ocorrer a greve geral em Blumenau são os nossos convidados. E eu vou começar a nossa conversa com o Leandro, que é presidente do Sindicato dos Bancários e integra também o Fórum dos Trabalhadores de Blumenau e região. Leandro, boa noite e obrigado por estar mais uma vez no Cidadaninha e Debate. Boa noite, Carlos. Boa noite, Ralf. É um prazer estar aqui novamente num programa tão importante como Cidadaninha e Debate, né? E onde a gente pode estar esclarecendo um pouquinho mais o que tem por trás dessas reformas e também o que a gente vai estar fazendo dia 28. É um prazer estar aqui e esperamos ter um bom debate. Leandro, o que está previsto, então, para a próxima sexta-feira? Então, nós, de Blumenau, nós tivemos algumas reuniões já na cidade com o Movimento Sindical e o Movimento Social. Pelo menos 14 sindicatos já estão envolvidos diretamente na organização da atividade. Pretendemos paralisar algumas categorias, pelo menos foi o que já foi definido e até encaminhado em assembleias. Algumas categorias, como a nossa de bancários, os professores e servidores da FURB e demais servidores municipais, estaduais, assim como o transporte coletivo, já decidiram que vão aderir ao movimento. Ou seja, nós vamos seguir um calendário nacional, que é chamado de greve geral, mas não necessariamente nós vamos ter paralisação de todas as categorias. A gente sabe disso. Hoje é muito difícil construir uma greve, de fato, nacional, mas as forças estarão voltadas todos para esse dia, para que a gente possa fazer o máximo possível de mobilização e de integração dos trabalhadores das diversas categorias, para perceber que essa reforma realmente é uma reforma que, na verdade, vai destruir toda e qualquer garantia do direito dos trabalhadores, no que diz respeito à reforma trabalhista, e também vai destruir, literalmente, não só destruir para os trabalhadores uma possibilidade de aposentadoria, mas como também inviabilizar financeiramente o futuro da previdência social no Brasil, beneficiando a previdência privada. Então, esses dois pontos são pontos centrais, que me parece que, desde o ano passado, as centrais sindicais, o movimento sindical e social, está tentando mostrar para a população a fraude que são essas duas reformas, mas não vinha conseguindo espaço, a população estava um pouco apática e talvez desacreditando que não fosse passar as reformas. A partir da hora que aprova a terceirização, ficou mais claro a que ponto chega esse governo, a ousadia desse governo, contra os trabalhadores, e que chegou a aprovar, da maneira que aprovou, as pressas, sem discussão nenhuma com a sociedade, a terceirização, que também é um baita prejuízo para todos os trabalhadores, que elimina um passivo para os grandes empresários, grupos econômicos, que hoje já causam prejuízo aos trabalhadores. Então, acreditamos que o dia 28 vai ser isso, onde muita gente vem para as ruas, a dona de casa, o aposentado, a população em geral, os estudantes, os movimentos sociais e os sindicatos vão se unir para que a gente não aprove, para que não deixe que os deputados aprovem, que o governo continue com essas duas reformas. Nós temos também a presença do presidente do SINCEPS, Ralf, boa noite, obrigado por estar no Cidadania mais uma vez. Boa noite, Carlos. Como que o servidor do ensino superior aqui, da FURB, vai participar deste movimento da sexta-feira? Sim, então, depois desses encaminhamentos que o Leandro explicou, foram as reuniões dentro do fórum, com os sindicatos, onde houve realmente um chamamento a outros sindicatos que nem pertencem exatamente ao fórum, mas que engrossariam esse ato do dia 28 de abril, que é uma paralisação geral. A gente espera que várias categorias realmente parem para uma reflexão nesses dois atos públicos da parte da manhã, às 10 horas e às 15 horas também na frente do INSS. Levando também em consideração que até os servidores públicos do INSS vão estar conosco nesse ato paralisados. Então, não haverá um atendimento normal nesse dia também. Mas essas reuniões foram importantes para tomar uma decisão, adesão ao ato nacional, que é a paralisação que vai realmente chamar a atenção, que muitas pessoas não estão sabendo dos detalhes dessa reforma. Há muitas perguntas, há muitas dúvidas, que inclusive a imprensa tem ajudado nos esclarecimentos, mas são mudanças que estão ocorrendo praticamente a todo dia. Então, nós tínhamos regras de 49 anos de contribuição para você ter uma aposentadoria integral, que já foi reduzida para 40. Então, o governo tem incidido, mesmo antes desse ato nacional, tem incidido em alguns pontos dessa reforma. Nós que achamos também que há um prejuízo muito grande na carga de pessoas que, são pessoas, às vezes, que ganham menor de salários, mas que vão estar prejudicadas diante de determinadas regras que nós achamos excessivas. Principalmente os limites, por exemplo, da idade de aposentadoria, que mesmo o mundo pratica, nós vemos que são o que é praticado no mundo desenvolvido. Um mundo onde você tem uma saúde melhor. Então, será que as condições reais da população brasileira estariam exatamente contemplando um limite que chega a 65 anos? Então, em algumas categorias eu vejo que há um prejuízo latente, até porque queriam mexer em aposentadorias especiais, de forma que a pessoa só pudesse se aposentar quando ficasse efetivamente doente. Então, são alguns excessos que a gente está chamando a população a se atentar e fazer frente à proposta do governo. E vivemos num momento político muito ruim, onde as denúncias dos escândalos que envolvem a classe política, um momento de grande tensão, onde um pacotaço de medidas e reformas que alteram a Constituição seria o pior momento para uma votação pressionada pelo próprio governo diante de pessoas que querem, às vezes, salvar a sua própria pele. Estão só preocupados nisso. Aliás, é um grande problema. Rauke, na próxima quarta-feira, tem uma assembleia, inclusive, que o SINCEPS está chamando, né? Sim, na verdade é uma reunião. A segunda, nós já tivemos uma assembleia quarta-feira passada, que foi o tema de como a FUB poderia participar desse ato. Então, a gente segue, no caso da possibilidade de uma paralisação geral, a gente teria que seguir os trâmites, né? Praticamente, que estabelece a lei de greve dos servidores públicos em geral. E isso consta uma assembleia para consulta à comunidade sobre o ato da paralisação. E isso teria instâncias de comunicação com as chefias, a reitoria, né? De forma que todo esse ato seja plenamente legalizado na lei da greve. Então, o que ficou definido nessa assembleia? Que não haverá paralisação geral. Que, inclusive, isso poderia desmotivar a participação dos alunos, que é um público muito importante. Os acadêmicos também, que são jovens, que vão sofrer praticamente todos os impactos dessa reforma trabalhista e da Previdência, diretamente. E, portanto, haveria um prejuízo desse público, né? Não participando devido à paralisação. Então, a adesão foi voluntária, né? Então, nós temos 36 horas para cada servidor público, disponíveis para a participação nos atos de assembleias, formação e atos públicos como esse, né? Então, o servidor está convidado a participar já na parte da manhã e, principalmente, a parte da tarde, desses dois movimentos que vão ocorrer no centro da cidade. E também de um debate que ocorrerá à noite. À noite, haverá no auditório da biblioteca um debate sobre a reforma trabalhista. Inclusive, com a participação do próprio Leandro, que está aqui comigo, né? Um dos debatedores. Quer dizer, aqui é uma promoção para conhecer mais a fundo os detalhes dessa proposta. Aliás, quem quiser participar desse debate é aberto para toda a comunidade, não é só para a comunidade acadêmica. Então, se você tem dúvida de como tudo isso vai influenciar na sua vida, fica o convite aí. Sexta-feira, o Leandro vai estar lá e tem mais também professores e técnicos envolvidos nessa explicação, né? Nós temos o Alcides, que também é um supervisor técnico do DIES, que vai estar participando. E a Patrícia, que também é procuradora do Ministério Público do Trabalho. É, Ministério Público do Trabalho, que são dois convidados externos. E a mesa será mediada pelo professor Valmor, que é o especialista na questão do trabalho, né? É o doutor no assunto. Bom, Leandro, sexta-feira começa a partir das 10 horas. O que que exatamente as pessoas que vão passar ali em frente ao NSS, ali em frente à praça, o que que vai acontecer ali, as pessoas vão se manifestar, o que que está previsto de fato? Então, Carlos, primeiro é bom lembrar que a nossa categoria, os bancários, por exemplo, a gente fez uma assembleia na semana passada, no dia 11, e nós deliberamos por greve geral a partir das zero horas do dia 28, né? Então, nós estamos com um calendário nacional, onde no Brasil inteiro, todas as assembleias que ocorreram, algumas estão ocorrendo ainda na semana, mas a maioria que ocorreu já aprovou esse calendário. Agora, tem uma liberdade para cada sindicato se integrar no movimento local, estadual, né? Então, no dia 27 nós teremos uma nova assembleia. Na verdade, não seria uma assembleia, seria uma plenária também de organização, de trabalho, de levar material para as agências, né? Nós estaremos logo cedo nas agências bancárias, né? Então, a partir das oito horas, já devemos estar na frente das agências. No caso das outras categorias, por exemplo, o trabalhador têxtil começa às quatro da manhã. Então, eu acredito que o sindicato já estará nesse horário em algumas fábricas, ou em várias fábricas, enfim, fazendo o seu trabalho, assim como o trabalhador do transporte também deverá, durante o período, fazer algum tipo de atividade, né? Do ponto de vista do centro da cidade, ali no NSS, os próprios trabalhadores do NSS, alguns pelo menos, estarão prestando um atendimento à população, de esclarecimento de como vai ficar a mudança que está proposta hoje pelo governo. Então, nós vamos montar barracas ali na frente, né? O movimento sindical, social, vai estar ali com números, com dados, com materiais, com cartilhas, com esse adesivo aqui para quem quiser. Eu acho que é uma campanha fundamental essa, né? Todos contra as reformas trabalhistas e reformas sindical. A reforma previdenciária, né? Reforma trabalhista e previdenciária. A sindical, a gente acredita que logo vem na fila, né? Então, o governo, ele quer desarticular totalmente as leis trabalhistas, inclusive colocando na reforma trabalhista, de que o negociado passa a ter mais força que o legislado. Nós entendemos que é importante, sim, a negociação. Quando tem sindicato forte, organizado, nacionalmente, ele consegue fazer boas negociações. No caso da crise que nós estamos vivendo, com as dificuldades que o movimento sindical está vivendo, com o desemprego, a cada dia que passa aumentando, ele vai jogar o trabalhador à mercê da sorte de negociar com o patrão diretamente, né? Então, primeiro ele vai desarticular essa parte trabalhista e depois ele vai vir também com a reforma sindical. Então, nós estaremos às 10 da manhã e também às 15, fazendo esse trabalho de conscientização, de divulgação dos materiais, para que as pessoas saibam exatamente o que tem por trás dessas reformas. Bom, nós estamos com o presidente do Sindicato dos Bancários, o Leandro Spezia, e o presidente do SINCEP, falando a respeito da paralisação do dia 28. O Ralf já deu, inclusive, explicações de como vai funcionar aqui na universidade. A gente vai fazer um pequeno intervalo e, na volta, nós vamos explicar um pouco mais o significado dessa greve geral e como o trabalhador precisa ficar atento com as mudanças que o governo de Michel Temer está propondo neste momento. A gente já volta.